Eu quero aproveitar Não, tá assim, frente pra cá Uma ótima notícia Pro torcedor cruzeirense Pro povo mineiro, né Vamos dizer assim, que é a contratação do Walter Montilho Ele Nós acabamos de acertar agora Com o clube Com o atleta que já havia Demonstrado todo o interesse De vir pra Belo Horizonte Desde anteontem o atleta já tinha Deixado claro pra gente Que aceitava a proposta do Cruzeiro Que tinha o interesse de vir jogar aqui E agora tivemos a resposta Definitiva do clube Com isso nós estamos Fazendo o todo possível Pra que ele já esteja em Belo Horizonte Na terça-feira Pra ser apresentado aqui É importante deixar claro que Uma das condições Pro acerto Foi que ele participe dos jogos Da Universidade do Chile Nos jogos da Libertadores Já que o clube Tá classificado nas semifinais Ele vai fazer os dois jogos Nas semifinais E se porventura Passarem pras finais Ele jogaria os jogos Nas finais também São ao Riquelme Nós havíamos acertado O Valdir inclusive Havia acertado com o Sorim Uma ida De um representante nosso Que poderia ser o Valdir Ou eu mesmo Lá em Buenos Aires Hoje Pra podermos Estar conversando com o Riquelme E com o senhor representante Essa Essa resposta Nós aguardamos até ontem Pra estarmos lá hoje E ela não chegou Consequentemente Com o acerto do 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 Montilho Que era o prazo que nós tínhamos Que era hoje É Dificilmente nós teremos condição De trazer os dois atletas É Eu gostaria Foi uma Excelente avaliação Que eu vou fazer do professor Durante esse trabalho Que a gente fez essa semana aí Todo mundo se dedicou o máximo aí Pra Poder estar 100% na parte física Na parte técnica Também com o professor E Todo mundo vai Na semana que vem também Se empenhar da mesma maneira Que foi essa semana agora Foi uma semana Muito boa E até nós optamos Por não ter um jogo treino Devido ao Os trabalhos fortes Que foram feitos Em dois períodos Durante a semana toda Alguns deles Na areia O que Deixa o jogador Com a musculatura Cansada E você fazer um amistoso Em cima de um cansaço É um risco Que não vale a pena A gente correr Então continuamos Essa semana Em cima de trabalhos Físicos Técnicos E a partir da semana Que vem sim Segunda de manhã Já trabalhando em dois períodos Terça e quarta A gente começa A entrar na parte De tática Até culminar com O jogo treino Que tem na sexta-feira E aí Obrigado.